Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o seguinte Os ovos do chinês falso Que meu marido comprou no supermercado chinês Olha que coisa horrível É duro Pra poder abrir, é mais difícil que o outro Ele tem uma película Olha essa película Ela sai quase que inteira E olha, é uma película Que você vê que é um plástico Olha E agora, olha a textura da clara Olha E olha, a gema Você pode bater nela assim Olha, ela não fura Não fura Agora, eu vou fritar o ovo Pra vocês verem Ele fica com aspecto Parecendo Plástico Vou colocar o ovo pra fritar aqui Não tem cheiro nenhum Não tem cheiro de ovo Nem nada Não tem gosto Mas Olhando parece que é da galinha Mas não é Olha a casca Tem branco também Não é só desse não Vou colocar pra fritar O ovo normal Geralmente você joga assim Ele 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 Rebeitaria Quebraria A gema Ela é bem forte A textura ficando branca Esse é um plástico Que coisa mais absurda Eu jamais imaginaria Que teria ovo falso Feito pelas mãos do homem Isso é ridículo Olha Já tá Já tá virando plástico Olha E quanto mais tempo Você deixa ele Quanto mais ele esfria Mais ele se parece plástico Vai formando Umas bolinhas Aqui Você vê que até o plástico Olha Olha o tanto de bolinhas Que formou aqui Isso é o plástico Olha que coisa mais estranha Aí agora Tem um aqui Que eu já Eu já Tinha fritado ele Mais cedo Olha Olha que coisa mais estranha Olha Olha Parece plástico mesmo É plástico E engraçado Que a Quando ele tá cru A gema Não se mistura com a clara E não é só o ovo Que tem Falsificado não Dizem que tem Arroz E alface E alface E alface E alface